Faz o que tu quiser, rapaz, é só a água aí, vamos ver essa bagunça aí, vamos fazer o seguinte, tá no esquema aí, tomando, tomando, é, uuuuuh, yeah, yeah, go, 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 Vou, 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 go, 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 go Música Aí, 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 meu amigo Flávio, pode invadir Aê, aê Gil, olha o Flávio aí Aê, aê 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 Aê